Todo mundo na montanha-russa sentimental Burilando o seu smartphone emocional Todo mundo quer viver romance como no cinema Doce ilusão, vida real e seus problemas Mas então me diz quem vai desistir Do amor que existe e quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir Todo mundo na montanha-russa sentimental Burilando o seu smartphone emocionado Todo mundo com seu comprimido ansiolítico Doce ilusão para tanta pressão e solitude Mas então me diz quem vai desistir Do amor que existe e quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir Os curdões O amor que existe e quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir Escurva, mano!